Russos fazem jogo duro por Ayrton Lucas e titular da seleção brasileira é oferecido para assinar comendão. E aí torcedor rubro-negro, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Megafla. Aqui você encontrará fatos e notícias reais do time mais querido do Brasil. O Flamengo tem encontrado dificuldade para oficializar a compra do Ayrton Lucas, que termina o ano em alta no rubro-negro. O Esparta que Moscou não abre mão de receber os 9 milhões de euros, cerca de 47 milhões de reais, valores esses que o Flamengo não gostaria de pagar nesse momento, tornando as tratativas bem complicadas. É nesse contexto que o Flamengo começa a receber contato de empresários oferecendo diversos jogadores para a posição e um nome entre eles chamou a atenção, Alexandro, lateral que vai disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira e será titular. O jogador não permanecerá na Juventus e ficará disponível no mercado para fechar com qualquer clube. Ele não ficará no clube italiano e, de acordo com informações da imprensa europeia, Alexandro já foi até avisado que está autorizado a buscar uma nova equipe. Apesar de ter mercado ainda na Europa, o Flamengo atrai qualquer um e, se o rubro-negro tiver interesse caso não consiga ficar com Ayrton Lucas, o negócio pode esquentar. No Brasil, ele foi campeão da Libertadores da América pelo Santos. O rubro-negro não precisaria pagar pela sua transferência, mas ele também não será um jogador barato, salário e luvas. O Flamengo gosta de trazer esse perfil de atleta, mas isso dependerá de como vai ficar a negociação de Ayrton Lucas e se Alexandro se interessaria pelo projeto do Mendão. No Brasil, Alexandro foi revelado pelo Atlético Paranaense e teve uma boa passagem pelo Santos. Na Europa, antes da Juventus da Itália, ele jogou pelo Porto de Portugal. E a Enação rubro-negra, o que vocês acharam dessas informações? Vocês acreditam que alguns Alexsandro poderia somar ao elenco do Flamengo em 2023? Deixem nos comentários suas opiniões. As suas opiniões são de grande importância para o nosso Flamengo e, principalmente, para melhorarmos a cada dia esse canal para vocês. Torcedor rubro-negro, precisamos demais da sua ajuda para crescermos esse canal que é totalmente dedicado ao mais querido do Brasil. Para isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem seus likes. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Obrigado! Saudações rubro-negras! Saudações rubro-negras! Obrigado.